Se que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é eu, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a fideira não florença. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.